Olá a vocês que assistam o meu canal, bem-vindo ao canal César de Oliveira com mais um vídeo aí pra vocês, mais uma dica caseira aí pra você fazer um serviço em casa, se você precisar e quiser fazer. Vou deixar a dica aí de como fazer no passo a passo, como trocar as buchas da bandeja do Possa 99. Essa bandeja aqui é a nova, essa bucha é a nova e essa aqui é a bucha velha. Olha a diferença, já tirei de um lado, vou tirar do outro. Agora eu vou mostrar o passo a passo pra vocês, como fazer, pra você trocar em casa. Olha a diferença, veja que essa nova, ela é menor. Olha, vou colocar uma em cima da outra, vocês vão ver o quanto ela vai esticar depois de colocar, até você vai pensar que comprou errado o tamanho, mas é porque ela é desse tamanho mesmo, tá vendo a diferença? Olha o tamanho que tá velha, porque essa daqui, quando colocar ela vai pressionar aqui no meio, ela vai pressionar também, isso aqui vai esticar e vai se expandir. Então você vai medir na bandeja lá também, ela é menor do que o tamanho que tem lá pra encaixar, mas quando você coloca no local, a borracha estica e se expande. Então, pra ficar a dica aí, pra você não comprar errado. Veja essa aqui, ó, desgaste, veja que ela tem esse rebaixo no meio, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. As duas. Veja que tem um rebaixo no meio aqui, ó. Aqui dos lados aqui, ó. Essa aqui já tá lisa, tá vendo? Toda lisa. E essa não, ó. Essa aqui é a nova. Eu vou trocar agora e vou mostrar o passo a passo aí. Então, se inscreve no canal aí, veja o vídeo aí que eu vou deixar também no card aí de como trocar as buchas do eixo traseiro lá. Vou mostrar pra vocês que eu gravei também, falei que ia fazer esse outro e tô fazendo agora. E vocês vão ver como trocar. E vou mostrar o que que você precisa pra trocar esse da bandeja. Pra trocar, você vai precisar de duas chaves 15, a mesma que usou pra trocar as buchas traseiras. Duas chaves 15 milímetros. Pode ser catraca também, se você tiver. Se não, pode ser duas chaves dessa, combinado. Aí, pra essa bucha eu tive que usar esse parafuso aqui, ó. É um parafuso de 8 milímetros com uma porca que tá soldada aqui, que isso aqui é um saca volante que eu fiz, né. E se vocês olharem nos vídeos aí, tem o saca volante que eu fiz no meu canal aí. Então, esse daqui, ó. Tem uma porca aqui. Tem essa porca aqui. E essa aqui é solta só pra encostar na bucha aqui, ó. E o lado que vai primeiro apertar é esse maior. Tá vendo que ela tem um lado maior? É porque é o lado que você deixa esse lado aqui, é o que vai primeiro esse. Porque o lado maior é o que vai o parafuso depois. É o lado que entra o parafuso pra facilitar. Veja que esse lado é diferente. Esse aqui é cônico, ó. É somente pra isso. Pra poder conseguir alinhar o parafuso com mais facilidade. Então, se você não tiver uma barra assim, pra você furar, fazer um furo, um pedaço, pra não passar lá dentro do furo, que vocês vão ver no passo a passo, você pode comprar umas arruelas grandes, que seja resistente, pra poder fazer esse serviço. se você arrumar só um pedaço de ferro e furar e fazer isso aqui, também dá. Então, vamos lá para o passo a passo. Isso aqui é caseiro, né? Então, vamos lá para o passo a passo que eu vou mostrar como fazer agora, na prática. Já tirei a... Você vai precisar somente remover a roda do carro e trabalhar pelo lado de fora. E não vou precisar remover a bandeja do local. Se você quiser, você remove. Mas, no meu caso, eu não vou remover. Eu vou retirar ela lá. E também vou precisar de um alavanquinho dessa, ó. Pra poder forçar. Se você tiver alguma coisa assim, vocês vão ver o porquê que eu vou usar isso aqui. Facilita demais. Se você tiver alguma coisa assim. Pra não precisar comprar a ferramenta, a gente faz dessa forma. Vamos lá pro vídeo agora. Já se inscreve no canal aí, deixa um gostei no vídeo, compartilha com os amigos aí. Pra que a gente possa crescer o canal aí e fazer mais conteúdo pra vocês aí que quer fazer o serviço em casa. Mostrando que não é um serviço profissional, é um serviço caseiro, feito em casa. Então, quem quiser fazer, vai ficar o vídeo aí. Vamos iniciar. Esse é do Costa Rete, tá vendo? 99, 1.6. Vou extrair um pouco aí pra vocês, a lateral dele. Aqui eu já removei o pneu, né? Aqui, ó. Então, agora a gente vai mostrar agora como fazer. Vamos posicionar a câmera lá. Então, pessoal. Iniciando aí. Agora a gente vai... Primeiro você solta o parafuso aqui. Vocês estão vendo a porca aqui. A cabeça do parafuso tá por o lado de cá aqui, ó. Eu não tô apontando aqui com o dedo. Então, o parafuso vai da frente pra trás, né? Então, aqui a gente vem com a chave 15 pra segurar na porca. Chave 15 milímetros. E a outra aqui, ó. Você tá trabalhando do lado da roda aí, do lado de fora. Ó. Aí vai soltar aqui. Eu já tinha soltado pra facilitar o... Pra remover, ó. Tirei a porca aqui. Aí aqui a gente faz o que agora? É só você mexer aqui, ó. Mas vai fácil aqui o parafuso. Ó. Já baixamos aqui, ó. Se você quiser, você solta esses parafusos... Esses daqui, ó. Que eu vou mostrar. Se você quiser tirar a bandeja, é só tirar esses dois parafusos aqui, ó. Que você tem aqui, ó. Aqui, ó. Um aqui e o outro... É um aqui e o outro aqui, ó. Um aqui e o outro aqui na frente. É dois parafusos. Tirou aqui, a bandeja sai inteira, essa bandeja aqui. A bandeja desse carro é muito fácil de tirar. De remover, né? E agora aqui nós temos a bucha aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como ela tá. Olha. Aqui um pouco por baixo. Pra vocês verem. Aí agora a gente vai ver... Vamos mostrar como remover. Você vai usar o mesmo parafuso. O parafuso que você tirou aqui, ó. Você vai colocar ele aqui. Daqui pra lá, na bucha. Deixa eu tentar melhorar a câmera. Então, aqui você pega o mesmo parafuso. Coloca ele na bucha aqui por baixo. Daqui pra lá. Assim, ó. Aí você vem com a chave 15. Aqui, ó. A chave 15 milímetros. Coloca ela aqui com o próprio parafuso. Que você removeu. Aí aperta aqui. Por isso que eu vou usar aquela alavanca. Pra poder remover a bucha. Porque senão você teria que ter um copo grande aqui. Tem a ferramenta própria pra tirar. Mas é tirando caseiro, né? Então... Aqui, ó. Você joga bastante detergente na bucha. Pra ela escorregar aqui. Molha ela com detergente. Não usa óleo. Porque depois você vai... Contaminar a outra bucha. Aí aqui já fiz isso. Aí eu venho aqui com essa... Essa chave de roda aqui. Que ela tem tipo uma alavanquinha na ponta. Calço aqui atrás da chave aqui, ó. A calça atrás dessa chave. Aqui. E vou forçando aqui, ó. Eu vou forçar agora. Pra remover a bucha velha. E a outra a gente coloca como parafuso. Tá saindo. Foi quase a metade dela. Já tá saindo, né? Você escolhe o lado que tiver mais fácil, né? E vai ser estragado. Aí vai sair com facilidade. Se não, se você quiser, corta ela aqui, ó. Dos dois lados aí. Puxa assim. E vai sair mais fácil. E olha que essa não tá tão ruim, tá? Vamos forçar mais. Ela já tá saindo. Ó. Agora sai forçando assim, ó. Quase. Vamos forçar mais um pouco. Aqui. Com a minha... Minha chave aqui, ó. Só que não tá tendo mais apoio, hein? Deixa o calçar aqui. Vai vir com mais facilidade agora. Ó. Coloca uma outra chave. Aqui pra fazer. Um calço. Deixa. Deixa. Achar uma posição. E aí você remove ela. Já quase. Tá no finalzinho. E olha que não tava... Tão ruim demais essa, hein? Olha aí, ó. Já removi a bucha. Agora vamos colocar a outra. Vamos tirar o parafuso aqui. Essa daqui, ó. Ela não tava tão... Desgastada demais. Ela ainda até daria. Mas como eu troquei uma. Tava mais ruim. Prefiro trocar as duas. Da nova... Pra outra. Veja o tamanho. Diferença. Olha uma. Essa daqui, ó. Do lado da outra. Diferença de tamanho. Mas ela vai esticar. Agora vamos colocar a outra. Então agora vamos montar a outra. Vem com essa barra. Aqui, ó. Passa por aqui, ó. Com o lado... Dessa porca aqui, ó. Zerado, tá? Esse lado zerado aqui, ó. Esse é o lado que eu vou usar. A porca vai ficar pra fora. Senão ela atrapalha quando a bucha vem. Aí agora aqui... Coloquei o parafuso no lugar, ó. Venho com a bucha. Nessa posição, com a boca maior pra frente. Pra trás. Essa daqui, ó. Fica pra trás. Essa parte maior, que é a parte... Vai facilitar pra encaixar o parafuso. Coloquei ali. Agora coloco... As duas porca. Uma que aperta e a outra que tá seguindo como arruela. Como eu tava sem arruela. Então usei essa porca mesmo. Você compra aí um parafuso de uns 20 centímetros. Vamos jogar detergente bastante na bucha agora. Aqui na bucha. Nela bastante com detergente que vai facilitar. Você tenta deixar a bucha um pouquinho pro lado assim. Na hora de... Que for encaixar. Vai facilitar. Não deixa ela reta. Se você deixar ela um pouquinho pro lado, será melhor. Agora vamos apertar com a chave. Apertando até... Ela chegar no lugar. Segurando aqui o parafuso aqui. Começar a apertar. Apertar. No começo eu vou colocar atrás. Deixa eu mudar aqui que eu quero mostrar. Então pessoal. Mudei a câmera de ângulo. De ângulo. Pra vocês verem. Joga mais detergente neutro aqui. Pode ser qualquer detergente. Só pra facilitar aqui. Joga bastante. Aqui. Mela bastante. E aí ele vai... Conseguir encaixar com mais facilidade. Porque essa bucha é bem difícil pra encaixar. Se não for dessa forma. Não vai não. Veja que eu deixei ela um pouco de lado. E aí vocês vão acompanhar agora. Eu apertando ela. Aqui ó. Conforme vai apertando ela. Ela vai encaixando. Até correr um pouquinho pro lado. A chave já. Tem que ser a outra. Não tá alcançando. Tá atrapalhando a ponta do parafuso. Tem que ser essa. Deixa eu deixar a câmera mais pro lado aqui. Olha aí vocês acompanhar mais de perto. Passo a passo. Gosto de mostrar. Passo a passo direitinho. Tá vendo? Apertar mais. Se você tiver uma arruela no tamanho aqui. Que pega aqui na borracha. É até melhor. Que aí não força tanta a bucha. Já encostou lá. Não vai mais. Já apertou. Aí agora eu tenho que folgar. E fazer a alavanca pelo outro lado. Aqui agora. Aqui ó. Vou puxar só com a alavanca aqui ó. Ela já vem. Ó. Aí ela já vai encaixar o restante. Olha lá. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui de longe agora. Olha aí pessoal. Pra vocês verem como é que ficou. Mudei o ângulo pra pegar direitinho. Aí ó. Aqui eu fiz uma alavanca aqui no final. Porque aí não adianta mais apertar que já encostou aqui na peça. Ó. Aí agora ela já foi. Já passou. Só soltar o parafuso. Vou soltar aqui pra vocês verem. Agora. Já tá no lugar. Ó. Olha aí ela. Já tá no lugar. Perfeita. Tá vendo que ela estica? Veja aí como ela ficou. Esticada. Deixa eu tentar. Clarear um pouquinho. Pra vocês verem. Tá vendo aí os dois lados igual. Olha aí agora. Os dois lados. Tá vendo que ela se expande. E é dessa forma. Agora eu faço o que? Só pegar ela aqui ó. E puxar aqui ó. Pro lugar e colocar o parafuso. Tá pronto ó. Bucha nova aí ó. Não preciso comprar uma bandeja nova. É só trocar as buchas. Dessa forma aí. Você vai economizar bastante. Ou se você preferir. Ou se você preferir. Manda fazer né. Mas se você quiser economizar. Você mesmo faz. Vamos colocar o parafuso no lugar agora. Pra vocês verem como. É bem fácil. Vou só passar um graxinho no parafuso. Gosto de deixar lubrificado. Já. Já volto pra nós trocar. Então já lubrifiquei o parafuso aqui ó. Ó. Assim ó. Uma graxinha e vai daqui pra lá agora. Só puxar e colocar no lugar. Aqui ó. Puxa aqui com a mão. Ó. Já encaixa. Tá pronto. Tá pronto. Aí agora é só apertar. Se você gostou do vídeo aí. Deixa aquele like aí. Pra ajudar o canal. E se inscreva no canal. Só apertar e finalizar. Esse aí era o passo a passo. Pra trocar. Esse carro aqui. Ele não tem. É. Aquela barra estabilizadora. Tá. Mas se quiser. Pode colocar do Classic. De outro modelo. Nesse ano não veio. No Costa 99. Mas se você quiser. Pode colocar também. Vai melhorar a estabilidade. Até o próximo vídeo aí. Se inscreve no canal. Compartilha aí.